Música A eleições 2016 Há 10 dias as eleições, a TV Fatos realiza a última entrevista com os candidatos a prefeito de Pinhão Cumprindo assim com o seu papel de ajudar você, internauta, a formar a sua opinião sobre cada candidato E realizar uma escolha consciente na hora do voto Quem encerra o nosso ciclo de entrevistas é o candidato da coligação Avança Mais Pinhão, de Seu de Oliveira Que está em busca da reeleição E tem como vice o presidente da Câmara, o vereador Oswaldo Lupepsa Os dois são do PSD, saindo assim com uma chapa pura E junto com eles, formando a coligação, está o PDT, o PTB, o PSL, o PTN, o PV, o PSB, o SD, o PPS e o DEM Dirceu tem 42 anos, é casado, pinhãoense, pai de dois filhos E está aqui hoje para falar de suas propostas Seja bem-vindo Dirceu, fique bem à vontade para cumprimentar os nossos internautas Quero cumprimentar nesse momento você, Nara Parabenizar o jornal, parabenizar toda a direção Pela iniciativa, por manter esse espaço democrático Para a gente conversar um pouquinho E cumprimentar então todos os internautas Pessoal que está assistindo, pessoal que vai assistir toda esta entrevista E estou à sua inteira disposição Obrigada, vamos começar falando de agricultura Dirceu Como é que você propõe, nesse seu novo mandato Você trabalhar com a questão da agricultura no nosso município? Eu penso que o município, por ter uma vocação bastante agrícola Nós temos que avançar mais na questão da agricultura Nós não tivemos programas importantes Desde a inseminação, distribuição de resfriadores Isso a gente tem feito com bastante frequência Tivemos grandes feiras, acredito que as maiores feiras De bezerro e de gado geral Aconteceram na nossa gestão São pontos positivos Mas precisamos avançar mais nos cantos talvez da agricultura mais familiar Então nós temos esse compromisso Dando sequência no mandato Reestruturar também nessa área Investindo mais na agricultura familiar A gente já adquire muitos produtos da agricultura familiar E eu tive o privilégio, posso dizer assim Que no nosso mandato Junto com a Secretaria da Agricultura Em parceria com a Emater Nós tirarmos daqui muitos produtos da agricultura familiar Por exemplo, sair daqui de Tomate Ir para o Rio de Janeiro, São Paulo E outros estados E talvez a população das cidades Talvez não saiba disso Mas nós procuramos dentro do nosso mandato Dar um suporte, dar um apoio Quer seja para a feira do agricultor Quer seja para essa produção de produtos orgânicos A nossa gestão deu esse suporte dentro do possível Mas precisamos ampliar Então o nosso mandato está ainda transcorrendo E se Deus permitir a gente tenha sequência nos trabalhos Nós vamos também dar uma reestruturada nesse quesito E eu abri mais uma possibilidade agora Com um profissional mais Que a gente abriu dentro do concurso público Uma vaga também de técnico em agroecologia Que é para trabalhar mais com essa agricultura mais familiar Então é mais um profissional que vem Para a gente poder atender melhor nesse campo aí E dentro da reestruturação de frota também Que a gente tem feito na saúde e em outras áreas Nós também queremos agora adquirir mais veículos Já tem processo legislatório para acontecer Com mais veículos você consegue dar condição de mobilidade Para os técnicos que já estão lotados na secretaria E que precisam desses veículos à disposição Para fazer o trabalho externo de campo Então acredito que no segundo mandato A gente vai conseguir avançar bem mais na agricultura Dirceu, na questão de geração de renda e emprego Como é que você pensa caso esteja reeleito? Eu tenho falado muito sobre isso Nós enfrentamos a mais profunda crise no Brasil Acredito que nem no tempo que o Paulo foi presidente Nós tivemos um número tão grande e tão expressivo De pessoas sem trabalho Chegando aí um número de 12 milhões de desempregados no Brasil Isso afetou também o nosso município Tanto o setor produtivo O setor da construção civil Os setores que vinham bem até 2012 Cambalearam muito em todo o país Isso afetou também o nosso município diretamente Mas a gente está aí e tem que enfrentar as dificuldades Mesmo nesse cenário adverso Nós conseguimos atrair algumas empresas para Pinhão No setor têxtil, por exemplo Veio uma empresa de Santa Catarina Que está gerando emprego em Pinhão Que é a GG Uniformes Nós fomos atrás Levamos as profissionais daqui Para conhecer a estrutura lá Hoje ela está trabalhando aqui gerando emprego E renda Vamos dizer assim Foi um passo importante Em um tempo adverso Também algumas outras empresas Do setor comercial Vieram para o município Rede de supermercados Posto de combustível Que não tinha veio Então mesmo no cenário negativo Com a questão do asfalto da BR-459 Que está em processo de conclusão Acabou tornando-se um ambiente até positivo Mas como o Pinhão tem também Essa vocação bastante agrícola Eu acredito sim que Conforme eu disse antes A gente fomentando mais ainda A questão da agricultura Com esse asfalto sendo concluído Quem sabe Em um tempo não muito distante A gente vai poder industrializar um pouco mais O que a gente tem aqui de bom Porque o Pinhão O Pinhão não é bom de viver O Pinhão produz muito E ao contrário Que muita gente diz Que muita gente sai daqui Para trabalhar fora Isso acontece também Mas o inverso também acontece Se você for fazer hoje Um levantamento Muitas pessoas vieram de outros estados De outras cidades Fizeram do Pinhão a sua terra Constituíram suas famílias E aqui vivem Inclusive na agricultura E bem E aqui no setor comercial também Muitas pessoas estão Há décadas no Pinhão Vieram de outros estados Fizeram daqui a sua terra E vivem aqui também Então o Pinhão também Gera oportunidades E a gente enquanto poder público Tem que estar estimulando Então a gente tem feito Esse contato com o SEBRAE Com o Sala do Entendedor Com ações importantes Que nós tomamos dentro da prefeitura Com a Secretaria do Lúcio do Comércio Que já conseguimos tirar Inclusive algumas pessoas Da informalidade E hoje nós já temos Mais de 200 pessoas Que estão no meio No microempreendedor individual Que antes não existiam Que estão existindo formalmente Então já demos alguns passos E vamos avançar mais ainda Seguindo o futuro mandato Dirceu, vamos agora falar um pouquinho Sobre saúde Como é que você propõe Melhorar as questões da saúde Dar mais qualidade ao atendimento Evitar os estrangulamentos E como levar saúde ao interior Nós avançamos na questão da saúde no interior Avançamos notadamente E hoje quem pegar e estiver nos assistindo agora E tiver dúvida Eu peço que acesse o índice Firjan E verifique lá No quesito saúde O Pinhal avançou mais de 600 posições Talvez alguém que está assistindo possa dizer Nossa, mas será que o prefeito não está equivocado? Então verifique São dados técnicos Que apontam que realmente o Pinhal avançou E avançou aonde? Avançou no trabalho de campo Com mais agentes de saúde Que eu chamei mais de 70 Entre agentes de saúde e de endemias Nós renovamos a frota Hoje tem mais ambulâncias Tem mais veículos pequenos Pela madrugada ainda de hoje Duas da manhã Eu passei Eu estava saindo do micro-ônibus para Curitiba Isso acontece de segunda a sexta Antigamente não eram todas as madrugadas Hoje a gente mantém eles de segunda a sexta indo Isso significa que Os encaminhamentos estão acontecendo Em maior número E mais dias Então a gente renovou a frota A gente contratou mais alguns profissionais Mas para complementar Nós precisamos melhorar A parte ainda de alguns profissionais Que vem complementando agora Com o concurso público Nós vamos contratar mais técnicos de enfermagem Mais enfermeiros E mais dentistas Que nós temos um quadro pequeno de dentistas concursados Que eles não dão conta nem da demanda aqui Porque um praticamente fica fixo Só na clínica da mulher Que é o doutor Erasmo Até porque ali as gestantes têm Dificuldade maior na parte de dentição Até por causa da própria gestação Então a gente mantém um permanente E um ou dois se revezando muitas vezes No posto central E aí fica difícil Então com o concurso também A gente pretende chamar mais dentistas Dentistas E expandir esse atendimento também para o interior Isso está a caminho Então eu vejo assim que Com a parte já De renovação de frota Já mais encaminhada Mais veículos estão chegando agora Nesses dias aí Que o pessoal já vai poder Acompanhar Com mais profissionais E uma coisa que Nós vamos ter que fazer É dar uma informatizada Em todo o nosso sistema de saúde Passam lá de 250 a 300 pessoas por dia E às vezes a gente ainda está Em muita anotação Em papel Em fichas Manual Isso Para uma demanda grande Como é o Pinhão Acaba que nós vamos ter que trabalhar Para informatizar todo o sistema Até para poder acompanhar melhor Nós temos um bom quadro de médicos Eles têm feito grandes esforços Tem médicos hoje visitando as pessoas Nas casas Através mesmo até do trabalho De campo dos agentes Que identificam Onde tem gestante Onde tem diabético Onde tem idoso Caderante Então eu quero sim Respeitar muito E enaltecer o trabalho Dos nossos agentes de saúde Que trazem muitas demandas ali E dentro dessa priorização A gente conseguiu avançar Por isso que o Dico Índice Firjan Identificou Que nos últimos anos Melhorou a questão de saúde no Pinhão Mas por ser algo complexo Especialmente quando envolve Especialidades Você nunca vai sanar Nunca vai estar 100% A demanda é muito grande Porque a saúde básica Fica com o município Mas precisou de especialidade Nós já dependemos Da regional de saúde Dependemos de consórcio Que nós temos ali Do CIS Nós temos o CISGAP Que é só Pinhão, Turvo E Guaracuava Então ainda há Vamos dizer assim Muito problema Às vezes nesse fluxo Tanto de encaminhamento Para exames E para algumas cirurgias Quanto também para transferências Quando a pessoa está no hospital Porque o hospital nosso É de baixa complexidade Então ele não tem ainda Algumas condições Que os hospitais de média E alta complexidade têm E como a saúde do município É a básica Que é a obrigação do município Quando depende de cirurgia De encaminhamento De transferência Já cai no canal do SUS Já seria com o governo E muitas vezes as pessoas Acabam não compreendendo muito E sobra para a gente Daí você tem que fazer Mais consórcio Tirar mais recursos Investir Mas eu investi No nosso mandato Todos os meses Mais de 20% Da arrecadação Em saúde Comprovado Nas audiências públicas E pelo próprio Conselho Municipal de Saúde Mas vamos fazer muito mais Para isso Nós precisamos Então da sequência No nosso mandato Tirceu Falando em sequência De mandato Caso você seja reeleito Você vai manter A tua atual equipe De secretariado Você tem um projeto Para alterar E quais serão os critérios Caso você venha A alterar Essa equipe Então Durante o nosso Primeiro mandato Já houve Períodos de mudanças E para Um segundo mandato Ao qual a gente Está se propondo Eu digo que a gente Vai mais experiente Mais vivido Já De um mandato Que nós tivemos Com bastante dificuldade Um mandato amargo De pouco recurso De muitas dívidas Então a gente tem A condição E a liberdade De fazer um segundo mandato Muito melhor Especialmente No quesito A composição Também de equipe Eu digo assim Que a gente vai procurar Ter dentro Do nosso quadro De secretários E outras funções Também importantes De chefia O máximo de pessoas Com o perfil Para cada área E eu digo e repito Vou para essa eleição Muito mais leve Vou com os ombros leves No tocante A qualquer tipo De pedido maior Mesmo dos partidos Que fazem parte Da aliança Foi assim Que eu me propus A ser candidato A reeleição E não ter ninguém Que possa Se quer dizer Eu só vou com você Semelhar tal coisa Então isso não teve comigo Quem que tentou Fazer isso comigo Hoje está longe de mim Não ficou comigo Então procurou Outros caminhos E a gente Toca a vida Então eu vou Para um segundo mandato Tranquilo Leve Para fazer mudança De 70 a 100% Dentro das estruturas Administrativas Das funções De secretarias Com tranquilidade Então isso eu asseguro A vocês A população Que está nos ouvindo Que a gente está Encerrando um ciclo De um primeiro mandato E vindo um segundo A gente tem toda Essa tranquilidade De fazer Novamente Que a gente vai sentar Vai conversar Com a sociedade Com os grupos Que nos apoiam E fazer Essas escolhas Com o perfil Para cada área Com isso Vai ser tudo perfeito? Por óbvio que não Mas É assim que a gente Pretende decidir No segundo mandato Então Eu vou para a ser Seleção Muito tranquilo Nesse aspecto Falo isso De forma Leve E tranquila E todos Que estão comigo Sabem que vai ser Dessa maneira Ok Vissão Vamos falar um pouquinho Sobre os seus planos Para o esporte Como é que você Pretende conduzir Pois é Eu digo assim Porque esses dias Eu estava pensando O quanto que a gente Tem Investido na parte esportiva Eu acho Algo importante Para os nossos jovens Para as crianças Para as categorias de base Para os idosos também O esporte Ele acaba Chegando para todas as camadas Desde os pequeninos Que estão Nas categorias de base Das diferentes modalidades E até mesmo Para quem gosta De jogar Sei lá Rocha Bolão Que às vezes Já tem uma idade Um pouquinho mais Da nossa geração Mais ou menos assim Então Para a gente chegar No momento de investir Em cada categoria Em cada modalidade esportiva Uma preocupação Que nós tivemos de cara Quando eu assumi Foi primeiro Reestruturar Os espaços esportivos Porque Como que você vai dar Um treinamento Vai dar Se você não tem Os espaços adequados Quando eu assumi O espaço Do 15 de dezembro Ali E do ginasião Estavam As moscas Infelizmente Não tinha mais condição E nem segurança Sequer De uma pessoa Estacionar um carro Para poder assistir Qualquer atividade Já não tinha mais nada Mesmo Uma das últimas atividades Que tinham lá Eles tentaram acabar Que era o judô Que praticamente Tocaram O professor Zezinho Do pinhão Que é quem trabalhava Com a molecada Com o judô Quem tem paixão Faz isso Com gosto Então Aquele espaço Estava servindo Para muitas coisas Menos para o esporte Então nós tivemos Que primeiro Investir nessa Reestruturação Desses espaços Entre eles O ginasião Se vocês olharem As imagens antigas Como ele era Depreciado Deteriorado Ele tinha mais De duas mil goteiras Chovia dentro Não tinha aquele muro Lá atrás Que a gente fez A gente mudou O jeito De dar A condição Ali Então Fez muro Colocou dois guardiões Novas pinturas Reformas E hoje Ele já sediou Espaços Momentos importantes Religiosos E também esportivos Então reestruturamos A parte esportiva E a parte estrutural E estamos investindo Em várias modalidades Inclusive hoje O pião participando Da taça bronze Que é uma coisa Muito boa Mas também As outras modalidades Estão sendo atendidas E nós pretendemos De seguir em frente Investindo em todas As modalidades Seja para os esfeitistas Para o xadrez Para o futsal E outras modalidades Basquete Randebol Assim como as outras Que tem trazido Bons resultados E grandes conquistas Para o pião Dirceu Um dos problemas Que nós temos São as estradas Do interior Como você mesmo falou O pião produz E produz muito Mas precisa equarro Precisa tirar Essa produção de lá E o comércio Também precisa Que o pessoal Do interior Venha para a cidade Para movimentar O comércio E um dos grandes Problemas nossos São as estradas Como é que você Vai lidar com isso Se reeleito for Nós vamos Aproveitar A boa experiência Que já tem De algumas estradas Que resistiu Mais as chuvas Por exemplo A estrada De Itacoara Até Pinhalzinho Que a gente fez Um padrão diferente Num consórcio Junto com o Estado Ela resistiu Um pouco mais Então a estrada Que custou Bastante Para o municídio Levou oito meses Para fazer Um padrão diferenciado Para fazer 35 quilômetros E em torno De quase Quatrocentos mil reais Para a prefeitura Só uma estrada Quando terminou O ano 2013 Todo o ITR Daquele ano Fechou Em menos de 800 mil Quer dizer A metade De todo o ITR Do Pinhal Foi numa estrada Dos Itacoaras Com o Pinhalzinho Naquele ano Mas foi uma estrada Diferenciada Contudo Ela resistiu Mas não tanto Já tivemos Que fazer reparos Nela Mesmo uma estrada Importante Geral E outras estradas Que estavam Em condições difíceis Também Nós conseguimos Deixá-las Bem melhores Estive no Arroio Bonito Recentemente Mesmo com chuva Foi bem cascalhada Foi bem alargada Uma estrada Que está dando Boas condições Desde Descendo De São Alfredo Até Lá no São Antambucas Aquela região toda Lá do Arroio Bonito Então hoje As estradas gerais Estão resistindo mais Porque elas foram feitas Com melhor qualidade Isso aconteceu também No São Roquinho Para pegar regiões Diferentes São Roquinho Tem uma serra Muito íngreme E nós ficamos Praticamente Dois meses Trabalhando lá Para poder cascalhar Inteira E ainda assim Ela é uma estrada Sofrível Para você passar Porque ela é muito Íngreme Então acontece que Se o município Não faz o trein serviço Qualquer dia de chuva Ia ser muito complicado Então Trabalhamos muito lá Para pegar outra região Por exemplo Cachoeirinha Antes de eu ser prefeito Era só buraco Não passava nada Nós trabalhamos Dois meses lá Para dar condição Naquela estrada geral Então as estradas gerais Se você pegar no Ribeiro Entrar pela Toca da Onça Se você entrar Por qualquer região Ali Por todas as estradas Que dão acesso Para o Ribeiro Você vai e volta bem Hoje as estradas gerais Estão dando boas condições As dificuldades maiores Eu acredito que estão Às vezes nos trechos Pequenos Na chegada das propriedades Nos gales Chamados E nas estradas gerais Nós caprichamos muito Mas não levamos tanta sorte Que o tempo Tivemos um mandato Com muita chuva Eu digo assim Que o melhor prefeito Para o interior Tem nome E chama-se Sol Esse prefeito é bom Quando fica um mês de sol Você consegue deslanchar O serviço Mas aí de repente Você pega cinco dias De muita chuva E aí É como lavar a louça Se lava na hora do almoço Tem que lavar de tarde de novo E é um trabalho Assim que a equipe tem feito Eu tenho que trabalhar Até nos finais de semana Nos feriados Quando o tempo está aberto Então eu quero aqui Agradecer também E parabenizar Toda a equipe Da Secretaria de Transportes Que tem se dedicado Mesmo com o nosso maquinário Mais velho Mais antigo Mais sucateado Muitos desses equipamentos Eu coloquei na frente Do passo municipal Quando assumir E não tinha condição De seguir Com muitos daqueles Que passaram por leilões E outros A gente fez manutenção Então mesmo Com equipamento Velho Algumas máquinas Novas a gente comprou Mas não renovamos Toda essa frota ainda Mesmo com os profissionais Que nós não temos Um quadro completo De operadores Então com o concurso público Que está aí Sendo realizado Nós pretendemos também Melhorar o quadro De operadores de máquina Ter operador Para cada máquina Essa é uma coisa Que vai ajudar No material humano E seguir com os projetos De calçamento Fazer calçamentos Nas serras Eu fiz dois processos Licitatórios De calçamento E os dois Eram fracassados O interior Onde eu ia fazer As serras São Aquilo A Jadofeia A Rua e Bonito Que são as serras Mais fortes Do Pinhão Mas não houve Interessados Ficou em torno De 35 a 40 reais O metro De calçamento E ninguém quis Então nós pretendemos De novo relançar Esse edital No futuro mandato Nosso E ainda quero fazer Calçamentos Nessas serras E em outros trechos Do interior E pôr em prática Também o programa Porteira Dentro Que vai permitir Os serviços Também dentro Das propriedades Das pessoas Que tem muita gente Que gostaria De uma benfeitoria Na sua propriedade Para melhorar A sua condição Então de renda Então nós vamos seguir Mas também Fazendo a reestruturação Que precisa Dentro da Secretaria De material humano E de maquinário E de implementação Por exemplo Do programa Porteira Dentro Que vai ser algo importante Para o nosso interior Teve fatos De seu Agradece Você ter tirado O tempo Da tua campanha Para vir aqui Conversar Com nós E com os internautas E deixa você Agora bem livre Para que você Se despeça Dos internautas E converse Com ele Dando teu Tchau Teu último Recado a eles Então obrigado Eu quero agradecer Por essa oportunidade Pedir para você Internauta Que reflita bem Neste momento Analise O tempo Que nós estamos vivendo A maneira Que nós Herdamos Mais de 5 milhões De dívida Da gestão anterior Isso nos perseguiu E dificultou Para que o município Avançasse ainda mais Então nós fomos Com o mandato Mancando No sentido De certidões Isso atrapalhou O município Mas nós já Vencemos a setada A travessia principal Nós já fizemos Mas para isso Avançar melhor Nós precisamos Dar sequência Da sequência No nosso tempo No nosso mandato No nosso jeito De governar Ajustando Aquilo que precisa Ser ajustado Mas não tirando O município Do rumo Que está Na conexão Que nós necessitamos Com o Estado Com os deputados Que nos apoiam Que intercedem Por nós Quer seja No quesito Da segurança pública Da educação Da saúde De outras áreas Importantes Estruturantes Para a nossa região Nós batalhamos Durante o nosso tempo Por coisas grandes Coisas importantes Para o Pinhão Que vai mudar A história Do nosso município Lá na frente No futuro Como é o caso Da PR-459 Que tanto se falava E até que enfim Estamos concluindo Ah prefeito É o governo Que está fazendo Sim Mas é pela nossa interferência Pelas forças políticas Da região Nas quais a gente Fez o que pôde Para isso Acontecer E está sendo Concluído Da mesma forma Nós batalhamos Por regularização fundiária Para que o município Vire essa página Como que nós vamos Gerar mais emprego E renda E atrair empresas Para o Pinhão Se a maioria Dos nossos terrenos Da cidade Do interior Não tem documentação Não tem matrícula Não sai financiamento Para nada O IAPE Não dá uma liberação Não sai uma anuência Então nós estamos Atacando coisas importantes Como a regularização Fundiária Que precisa ser mantida Esse programa Isso é importante Foi isso que permitiu Levar energia elétrica Para o bairro Invernadinha Isso que já permitiu As comunidades Por exemplo De todos os santos Santana Ter lá seu memorial Descritivo Foi essa conexão Nossa com o Estado Com os deputados Que está permitindo A vinda Da Unicentro Aqui em Pinhão Concursos presenciais Isso sim Vai elevar a condição Do município Do município do Pinhão Mas para que isso E outros programas Que estão em andamento De rede de esgoto De expansão De parte asfáltica Em quase todas as cidades Nós estamos asfaltando E queremos permanecer Asfaltando as ruas Programas importantes De construções De creches Unidades de saúde Para que isso siga em frente Nós não podemos interromper Para não interromper É aqui conosco Então eu peço o seu voto O seu apoio No 55 Com o Dirceu da Oliveira Deco de Vice Que estará junto comigo No nosso futuro mandato Nos auxiliando Especialmente Nas questões do interior Seu Deco está junto comigo Para nos ajudar Nessas questões Mais da área rural Então eu peço O seu apoio O seu voto de confiança Para que você No dia 2 de outubro Analise Com calma Todo esse contexto O cenário nacional Que nós vivemos Todas essas adversidades De crise De dívidas Herdadas De todos os problemas Climáticos Que nós tivemos E o que nós enfrentamos De dificuldade Mas estamos fazendo A travessia principal E num futuro mandato Se nós já governamos Na crise E avançamos Num futuro mandato A partir do ano que vem Com o país já Em melhores condições Nós vamos fazer Muito mais Pelo Pinhão E vamos ficar na história Com um prefeito Que lutou por coisas Grandes Que elevou A história E o jeito Do nosso município Para o futuro Obrigado E um abraço a todos E um abraço a todos Obrigado.